Amigos, é eu que estou falando, gratidão e paz mais uma vez aí a vocês que me acompanham aí pelo Facebook, Ricardo Aparecido Cândido pelo Youtube, canal do Ricardo Cândido vim ver uma cerca aqui embaixo, estou aproveitando aí para passar numa zisca que eu armei para jatair aí umas garrafas pet de 2 litros vamos dar uma olhada aqui essa daqui, eu olhei e já tem umas 10 jatair voando aqui não sei se eu vou conseguir mostrar elas por causa da claridade mas elas estão aí voando mais uma semana que eu armei aqui, elas já encontraram já tem abelha rondando aí, uma grande chance para capturar aqui na temporada passada eu capturei uma nessa árvore aí ali também tem uma isca armada, porém não vi, vou passar agora que é um lugar que dá bastante, tem bastante espaço para armar porém tem muito coati, mesmo camuflada, elas destroem aquela mata lá no fundo, eu andei capturando mas perdi muita isca também que os coati destroem devido ao cheiro do atrativo, eles pensam que tem mel ali no fundo também andei capturando, mas não sei se é na beira do rio não sei se eu vou armar não os coati estão fazendo estrago vamos passar aqui nessa outra rapidinho aqui também na temporada passada eu capturei duas vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui quando são tão poucas a gente não consegue ver mas porém pessoal, tem duas aqui não tem mais, estão entrando na garrafa sim já localizaram aqui também, agora é só aguardar outra grande chance lembrando, uma semana de instalada tem bastante flor essa flor aqui, por exemplo, pensa num cheiro gostoso cheiro de mel, de longe você sente é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado quem não for inscrito aí se inscreve no meu canal aí deixa aquele joinha lá embaixo curte os vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser firme, forte e bonito vambora e aí